Oi, Suzy! Hahaha, nossa! Parece que você fez algumas artes na manhã de hoje. Você é muito criativa, Suzy! Mas agora você está cheia de brilho de cola e de lantejoulas. Você já terminou de fazer o seu cartão? Ótimo! Agora precisamos limpar tudo isso, então. Vamos ao Lava Rápido do Tom pra ver se ele pode te deixar brilhando. Ok, vamos nessa! Oi, Tom! Oi, pequeno Tom! Ah, nossa! Vocês dois conseguiram deixar o Lava Rápido limpinho desse jeito? Tá tudo brilhando! Ah, por falar em brilho, temos uma cliente brilhante que precisa de uma boa lavagem. É a Suzy, o carrinho rosa. Vocês acham que podem ajudar a limpar a Suzy, Tom? Ok, vamos começar a limpeza. Vamos começar enxaguando a Suzy pra tirar o excesso do brilho? Legal! Já tá muito melhor! E agora, Tom? Boa ideia, Tom! Uma mangueira de água com pressão vai tirar de vez as lantejoulas e a cola. Tchau, tchau, tchau! Vamos lá. Ai, Tom, algumas lantejoulas ficaram presas no teto. Parece que você vai precisar fazer outra limpeza pesada depois disso. Nossa, Suzy, você já tá com uma cara muito melhor. Mais alguma coisa a ser feita, Tom? Sim, uma cera rápida pra ter certeza que nenhuma lantejoula vai ficar na Suzy quando ela sair daqui. Perfeito! Pequeno Tom, quer apertar o botão agora? Nossa, Pequeno Tom, você é incrível! Pequeno Tom, quer apertar o botão agora? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não terá mais que tirar essas antejolas do teto, Tom. Obrigado pela sua ajuda hoje, Tom. Que bela arte sua, Suzy. Até a próxima. Nossa, Billy. O que aconteceu? Esse muro caiu? Ainda bem que o super caminhão está aqui para nos ajudar. Outro grande resgate, super caminhão. O que acontece? Você está coberto de poeira e sujeira. Então, o que podemos fazer? Ir ao lava rápido do Tom? Boa ideia! Oi, Tom. Você pode ajudar o super caminhão? Você está certo, Tom. Ele realmente precisa de uma lavagem. Pode entrar, super caminhão. Vamos lá. Por onde começamos, Tom? Vamos usar o jato de água? Uhum. Ok. Vamos lá. Vamos lá. Isso é o suficiente, Tom? Uhum. Toda essa poeira deve ter subido para o nariz dele. E agora, Tom? Pergador? Sabonete? Uhum. Uhum. Você está pronto para uma lavagem completa? Está? Ok. Vamos lá. Vamos lá. Uhum. 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 Está sentindo cosquinha? Que cara sinistra, Tom. O que você está pensando? Uhum. Você vai fazer ainda mais cosquinha no super caminhão? Uhum. Já está bom agora, Tom. O super caminhão não para de sentir cócegas. Chao. É. Chéri. Ótimo trabalho, Tom! O super caminhão ficou novinho! Obrigado, Tom! E até mais! Billy, toma cuidado! Essa foi por pouco! Cuidado, Billy! Nós não queremos ver o super caminhão te resgatando de novo! Até mais, meus amigos! Oi, Gary! Tá indo pra casa? Navagem de carro grátis, né? Uh, Gary, você não parece muito limpo! Na verdade, você tá coberto com alguma coisa estranha aí! Deve ser alguma brincadeira! Você sabe que é 1º de abril, dia da mentira, certo? Então, vamos ao lava rápido do Tom pra um bom banho! Oi, pessoal! Isso parece bem divertido! Alguém fez uma brincadeira com o Gary! Vocês podem ajudar a limpá-lo? O que você vai fazer primeiro, Tom? Quer tentar uma nova ferramenta? Vá até a plataforma, Gary! Uh! O que é esse quarto, Tom? Tá muito frio! Um freezer? Não entendi muito bem! Você vai congelar a gosma? Uhum! Ok! Tá funcionando! E isso? É pra quê? Raspadores de gelo! Entendi! Ah, mano! Bom trabalho, pessoal! Vamos pra sala ao lado! Ah, é bem quente aqui! Esse quarto é uma ótima ideia, Tom! Lá tava muito frio! Ei, onde está o pequeno Tom? Sorvete? Uhum! Gente, era sorvete! Bem, era creme antes de ficar congelado! Agora é sorvete! Você tem alguma ideia, Tom? Uma boa! Boa pedida, Tom! Boa pedida! Não cheguem muito perto do fogo! Vocês não querem que os sorvetes derretam, né? Obrigado pela ajuda, pessoal! Uhum! Eu só queria saber quem fez essa brincadeira! Que interessante! Algum show parece estar acontecendo aqui no parque! É o Carlo! Mas por que ele tá fazendo uma pizza gigante? E por que tá todo mundo assistindo? E aí, turma! O que tá acontecendo aqui? O Carlo está tentando fazer a maior pizza do mundo! Demais! Mas que capricho! É melhor você se apressar, Carlo! Está vindo uma ventania! O quê? A pizza gigante está indo embora? Ah, não! Ela caiu no Carlo! Ele está coberto de pizza, queijo, recheio! O Jerry está certo, Carlo! Tudo vai sair facilmente! Olhe pelo lado bom! Ei, olha! O sol apareceu! Tom, talvez você possa levar o Carlo pro seu lava-rápido, né? Uhum! Hum... Não vai ser fácil remover esse queijo! Uhum! 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 Uuuuuh! O carro está muito sujo. Como você vai lavar tudo isso, Tom? Você quer começar com sabão e esponjas e depois remover o queijo? Seu pai disse que você pode apertar os botões hoje, pequeno Tom. Ele quer começar com os jatos de água para tirar os recheios da pizza. Bem, é um ótimo começo, mas ainda está longe de ficar perfeito. Vamos ver se o Tom tem algo para remover o molho de tomate. Seu pai acha que os pincéis vão ficar com o queijo preso neles. Tenta outro botão, pequeno Tom. Sabonete e esponjas. Muito melhor. Nossa, o molho de tomate está fazendo as bolhas ficarem vermelhas. Hora de limpar o molho com algumas esponjas. Puxa, ainda tem muito queijo e massa preso a você, Carlos. Não se preocupe, o Tom sabe o que fazer. Você tem algo para remover todo esse queijo preso nas rodas do carro, Tom? Mas isso parece um kit de fundi gigante. Como isso vai funcionar? Não fique com medo, Carlos. O calor é só para derreter o queijo novamente. Então vai ser mais fácil usar essas varetas. É como um fundi. Excelente! Funcionou! Sobrou só essa massa pegajosa para remover agora. Ótima ideia, pequeno Tom. Os alfinetes vão desgrudar a massa pegajosa. Ótimo! Hora de enxaguar e secar. E então você estará pronto. Não se preocupe, o seu bigode já volta ao normal. Hum... Você vai precisar de um pouco de cera na saída. Tom, você tem algo que faça o bigode do Carlos parecer mais elegante? Perfeito! Ótimo trabalho, rapazes! O Cardo quer agradecer a vocês dois com uma pizza. É melhor vocês entrarem rápido. Ainda está ventando aqui fora. Até a próxima! Até a próxima!